Brindes e promoções, canais nostalgia. Ah, deixa eu ver o... Nostalgia. Que porra de Mickey é esse? Pessoal, aqui é o Mickey Mouse. Essas são as pessoas que mandaram as sugestões dessa semana. Puxa, super legal. Mini crack, mano. Cada Coca-Cola que você bebe vale pontos. Junte 6 pontos mais 1 real e 50 e troque por um mini crack. São 25 jogadores pra você colecionar. Como sempre, antes de começar o vídeo, gostaria de convidá-los para curtir a nossa fanpage no Facebook. Facebook.com.br canal Nostalgia. E em breve teremos o Mickey Mouse, querido YouTube. É isso aí, pessoal. Hoje é o dia de uma nostalgia muito nos anos 90. Que porra é essa? Essa que eu não conheço. Mini Mania, Olimpíada, Coca-Cola 2000. Isso aqui eu não lembro. Você tomava... Você ganhava uns ursinhos da Coca-Cola de Olimpíada? Isso aqui eu não lembro. Alguém lembra desse? Eu não lembro. Eu não lembro. Salgadinho. E acharam o belo de um tazo lá dentro. Ah, esse sim. Eu comprei algum refrigerante só para trocar as tampinhas por algum brinde. Junte 3 provas de compra. Responda a pergunta. E envie para concorrer. Isso mesmo. A bola que vai rolar nos Jogos do Brasil na Copa pode acabar na sua mão. Já imaginou? Para começar bem, o vídeo é o salário da empresa que mais esteve presente em nossa infância com todos os seus brindes e promoções que eram muito legais. A já conhecida por todos vocês, Coca-Cola. Coca-Cola. Vem logo se montar para você colecionar. Minha mania, Coca-Cola. Esse brinde irado. Puta, eu lembro disso. Ah, aquele negocinho que ficava na... Ah, a galera usava no colégio isso. Botava o ursinho da Coca-Cola na caneta. Responsáveis por uma das ações mais legais de todas as Copas do mundo. Os Mini Cracks. Um brinde muito especial para a Copa da França em 1998. Coleção Mini Cracks Coca-Cola. Escalha a sua seleção. E para ter o seu Mini Crack, você precisava só de 5 tampinhas marcadas ou anéis de lata e mais 2 reais e você já podia trocar pelo seu querido Mini Crack. Eram 25 miniaturas, mais o trio especial que era composto pelos 3 principais atacantes do Brasil na época. Ronaldo. Não, pera, atacantes? Ronaldo, Romário e Dunga. Porra, o Dunga é atacante? Eu tô burrão, hein, Castelho. Caralho. Faz mais um pra gente ver. Que maravilha. Engraçado é que dos 28 Mini Cracks, 13 acabaram não sendo convocados para a Copa do Mundo. Caralho. Os Mini Cracks fizeram um sucesso tão grande que você passava horas e horas em filas dos postos de trocas como, por exemplo, o Carrefour. E eu me lembro de ir com a minha mãe no Carrefour e ficar mó tempão lá porque era uma galera gigantesca querendo trocar os seus tampinhas e os seus negocinhos com os seus 2 reais para ganhar o Mini Crack. Outra sensação da Coca-Cola foram os seus ioyos. Puta, eu tinha! Com só 5 tapitas de Coca-Cola, Diet Coca-Cola, Fanta, Sprite, Otav, mas um austral com 50 tem esse profissional. Tinham vários modelos diferentes e além dos ioyos, a Coca-Cola também promovia campeonatos em vários mercados. Caralho, eu tinha esse ioyou, mano. Era muito da hora. Com modelos bem legais. Então foi um hype muito bacana. Mano, virou uma onda de ioyou no Brasil absurda por causa dessa caceta aí. Todo mundo tinha um ioyou. E tinha um que você juntava mais, mais coisa, que era um especial, que ele brilhava, né? Era um mais grosso, assim. Isso é legal, né? Porque é um brinquedo antigo que ganhou uma sobrevida, hein? Eu fiquei completamente viciado em ioyou. Tanto que eu ainda levo comigo essa habilidade que está sempre aqui guardada no meu peito. Aqui, ó. A habilidade ioyou. Mostra aí, Tucano, minha habilidade. Nossa, é montagem, Castelo. Isso é montagem. Com certeza. E tivemos também o... A Coca-Cola devia voltar com isso, com, tipo, o peão. Fazer peão, por exemplo. Imagina que foda. Os peões da casa própria. Não, da Coca-Cola. Peão da Coca-Cola. Ia ser legal. É, a molecada ia voltar e jogar peão. Eu nunca joguei peão. Eu não lembro que eu jogava peão. Mas, porra, é o tipo de brinquedo que ia ser divertido, né? Fazer um brinquedão. E os caminhõezinhos da Coca. Outro grande sucesso. Junte 10 pontos e toque por um mini garminho histórico. Os pontos estão marcados nas tampinhas e nos copos. Você já acha o meu bosta. Cinco modelos diferentes pra você colecionar. E das mini garrafinhas, vocês se lembram? Doze mini garrafinhas. Isso, eu tenho uma aqui. Eu tenho uma em casa. Junte 10 pontos e troque por uma mini garrafa. Tiveram três... Essa garrafinha... Pera aí, deixa eu ver se é a mesma coisa. Os tipos de garrafinhas da Coca. Primeiro, aquela de 1983 que vinha no engradado com vários... Ah, essa aqui foi a mais famosa. Essa aqui eu não era vivo ainda, mas eu sei que foi a mais famosa. E até hoje a galera coleciona essa porra aqui, dessa Coca-Cola, porque virou um... A que eu tenho aqui em casa, acho que é uma dessa, mano. Eu sei que foi proibido, porque as crianças bebiam. As crianças abriam a porra do negócio e bebiam. Olha lá, o chat tá falando isso. Criançada, abria escondido das mães, dos pais e tomava esse veneno aí, mano. Que não era refrigerante, né? Hoje em dia é impossível, impossível fazer uma parada dessa. E outra, garrafa de vidro. Criança com brinquedo de vidro. Caralho, se parar pra pensar, não tem a menor lógica hoje em dia, né? Garrafinhas. Eu não me lembro muito bem disso, mas vários tios meus tinham essas garrafinhas e guardaram... Olha, japonesa! Que foda! E essas que eu me lembro muito bem, que são os chaveirinhos de plástico da Coca-Cola, que eram várias garrafinhas desenhadas e coloridas. Em 2006, também lançaram outra versão que mostrava a evolução das garrafinhas da Coca. Porra, isso aqui eu não fiquei sabendo não. Olha que bonitinho, velho. E ainda falando de Coca-Cola, vocês se lembram de outra febre. Os Geloucos. Gelouco? Os Geloucos Coca-Cola. Personagens super divertidos que você vai adorar colecionar. Junte 5 tampinhas plásticas ou 10 metálicas e troque por 2 Geloucos e um garrafinho... Porra, Gelouco fez muito sucesso. Eu não sei se vocês se lembram, mas eles tinham o formato de coisas do nosso dia a dia. Tipo, chapéu, computador, parafuso. O Gelouco era isso? Eu achava que o Gelouco era um alienígena. Não eram alienígenas? Na minha cabeça, eu imaginava que Gelouco eram uns personagens alienígenas. Não era isso? Ah, tem uns que é alienígena. Ah, tem uma outra versão. Ah, essa aqui é a primeira versão. Parafuso, vibrador. É coisa que você encontra na casa, né? Gelouco Coca-Cola, desista-se com essa loucura de sabor. Os Geloucos foram um marco na década de 90. Todo mundo queria ter a coleçãozinha com 60 brinquedinhos. Era muito legal. Ah, o ZTzinho. Não foi à toa que a Coca-Cola depois lançou outras versões do Geloucos. Como os Geloucos Roqueiros. O que? O que? O rock é bom. Os Geloucos Roqueiros batem no funk. Que merda. Bom, então Geloucosmicos. Esse foi sucesso. Gelocosmicos Coca-Cola. A invasão começou. Colecione. E ambos fizeram tanto sucesso quanto o primeiro. E esses aqui são os Geloucosmicos. Tão queridos Geloucosmicos. Olha que bonitinho, gente. Pão servado. Eu me lembro que alguns deles ainda brilhavam no escuro. Água não gaseificada, corante, caramelo e um conservante. Benzoato de sódio. A história dos venenos. Os pais que nos contavam para não influenciar a abrir. Pois dois reais na época era caro para estragar o brinde. Ah, olha só. Era corante de caramelo. Como é que é? Água não gaseificada, corante de caramelo e um conservante. Ah, é. Não fazia mal, né? Estava muito maneiro na estante do quarto. Você apagava a luz e estava lá os Geloucos brilhando. Era muito legal. E agora eles aqui pertinho para vocês matarem um pouquinho a saudade. Geloucosmicos. A Coca-Cola adorava fazer coisas em eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Vocês se lembram das bolinhas com fotos dos jogadores dentro? Não. Nossa, eu faço ideia do que seria isso. Bolinha de Gucci? Ou então aqueles ursinhos que tinham umas roupinhas que representavam modalidades das Olimpíadas. Ah, isso eu lembro. Eu já achava meio tosco. Outra coisa que eu adorei foram as bolinhas da Coca-Cola das Olimpíadas de Atlanta de 1996. Isso era animal. Eu me lembro de ficar no quintal da minha casa jogando bola com o meu irmão com essas bolinhas. E o legal é que elas não furavam, porque elas eram forradas com um tipo de algodão meio diferente. Vocês se lembram? É, não furava, mas rasgava, né? Rock. Rock. Eram quatro mini CDs da Coca-Cola, cada um com um ritmo musical diferente. Tinha o vermelho que era o Rock Nacional. Esse aqui era o de Rock Nacional, o vermelhinho. Olha só que bonitinho. Você tem aqui várias musiquinhas só por uma noite. O cara do chat, ó. Mano, eu fui nesse show, puta que pariu. O verde era o Pop Nacional. E esse daqui, o CDzinho verde de Pop Nacional. Caralho, uma galera no chat tem esse, mano. Eu não lembro desse. E as musiquinhas, ó. Tô nem aí. Quem lembra? Tô nem aí. Tô nem aí. Que coisa linda. O amarelo era o Pop Rock Nacional. O amarelo aqui, Pop Rock Nacional. Tinha Paralambas de Sucesso, Lugo Santos, Capitão Inicial. Caraca, bons tempos. Não lembro disso, gente. Uma galera do chat tinha essa porra. E o preto que era o Pop Rock Internacional. E por último, o Rock Internacional, o CDzinho preto aqui, como vocês podem ver. Isso tinha Justin Tiberly, que decola, hein, galera? O The Collar que é muito malhação, né? Olha que maravilha. Legal. Meu Deus, todos até hoje guardados. Olha isso, mano. Um espaço para outra empresa que esteve muito presente na minha infância. A Elma Chips. Fandão, ó. Faz anos como um Fandão. Jogado Rorschachirr. Fodeu. Fandão Chachirr. 8,99. Pois é. Obrigado pelo Prime. A maioria deles foram feitos pela Elma Chips. Sim, eu sei que você só comprava o salgadinho por causa do Tazo que vinha dentro. Verdade. Eu não. Eu era uma criança obesa. Eu comia até o Tazo. Tivemos várias promoções com Tazos no Brasil. Como os da Cartoon Network. Chegou a nova promoção da Elma Chips com os Tazos da Copa. São 70 Tazos com seus personagens preferidos. Caralho, 70 Tazos. Incluindo sensacionais Tazo prata e gigantado ouro. E esses são os Tazos da Cartoon Network. Vocês podem ver aqui, ó. Você tinha vários atributos, ó. Nossa, eu não lembro dessa versão, hein. É que pela habilidade, ó. Que a carinha da Elma Chips aqui, ó. Mas peraí. Tinha... Porra, é um super trunfo ou é Tazo? Ué, virou um super trunfo em algum momento o Tazo? Eu não sabia disso. Pra mim o Tazo era, tipo... Era a competição de jogar um Tazo no outro. Não com números. Eu não sabia que tinha virado isso. ...mestrando cada um que tinha uma habilidade melhor que a do outro. Aqui agora pertinho pra você da Cartoon Network. O que eu tinha era do Pé na Londra. Eu sabia que o Jerry, galera. Era... Os Looney Tunes, assim. Os Looney Tunes aqui, ó. A Vá, que o frango também. Tínhamos os Prateados também. Aqui, as meninas super poderosas. Olha que coisa mais linda. E aqui, Dudu e Edu. Não, tá aqui. Os Cards... Cards, não. Tazos da Cartoon Network. Olha que lenda. Teve também o dos Tiny Toons. Chegaram os Magic Tazos com os personagens Tiny Toons. Esse sim. Esse eu tinha. Você mexe e eles mudam. Nossa... Esses Tazos tinham pontuações atrás. Então, se você não sabia bater Tazo, né? Você trocava ali pela pontuação, né? Fazer o quê? Tinha. E esses eram os Tazos normais. Os primeiros, ó. Pontuação. Ah, é. Puta, não lembrava disso. Tinha mesmo. Ponto, dois pontos. E aí tinha o Mega Tazo. Que era um... Grossão, assim. Nossa, não lembrava dessa parte. Um, dois e três. Que era o dos Looney Tunes, ó. Frangolino. Aqui, ó. Tem o do Ortelino. Os Tazos normais eram separados por Tazo, Super Tazo e Mega Tazo. E era isso que diferenciava os pontos de cada um. Muito bonitinho. Estão em perfeito estado. Uma cordialidade que foi fornecida pela parte dos reis. Muito obrigado. E tinham também aqueles Tazos 3D, que eram bidimensionais. Esses Tazos bidimensionais eram separados por Super Magic Tazo e Super Magic Tazo e Mega Magic Tazo. E, assim como os Tazos normais, também tinham pontos na parte de trás. Para vocês verem. Olha que coisa mais linda. Dá para vocês verem o efeitozinho, ó. Dá. Olha só que maneiro. Olha só. Que nostalgia é isso, cara. Que animal. Esses são os Tazos Tiny Toast. Caralho, isso é muito legal, mano. Isso também funcionava para os Tazos dos Animaniacs. Chegaram os novos Tazos dos Animaniacs. Os Animaniacs se encaixavam no outro. Olha lá. Porém, os Tazos dos Animaniacs tinham uma diferença fundamental. Eles eram os conhecidos Arma e Voa. Ou seja, o Tazo vinha com um buraquinho de você conseguir encaixar, armar ele para atacar nos seus colegas. E esses eram os grandes Tazos Arma e Voa dos Animaniacs. Tinha também do Pink Cérebro, né? Puta que pariu, foda. Faz parte dos Animaniacs, aqui é o Doutorzinho. E esse eram os queridos Arma e Voa. Nossa, eu tive uma lembrança mental agora. Tava no meu arquivo morto do cérebro. Puta, do Máscara, tinha mesmo. Por que o Máscara fez tanto sucesso no Brasil? Quero uma mãozinha. E aqui os gigantazos do Máscara. Tinha uma parada que você grudava. Tinha um slime que você jogava e grudava no Tazo e puxava. Caralho, uma mãozinha grudenta. Olha, galera. Olha só. Ouro, prata e bronze. Eles eram um pouquinho maiores. Para você comparar aqui com os Tazo normais, né? O Arma e Voa e os outros. Eles eram maiores. E eles eram também naquele efeitozinho bacana que ele é 3Dzinho. Ô, tem uma galera que seleciona Tazo aí no chat, hein, mano? Olha só. Olha que coisa bonita. Eles eram os gigantazos do Máscara. E os Tazo do Máscara também tinham sua versão de movimento lá bidimensional. que eram os Ultra Magic Tazos e os Super Ultra Magic Tazos. Caralho. E ainda no Máscara tinha aqui os Super Ultra Magic Tazos e o Ultra Magic Tazos do Máscara que também era naquele esquivinho, ó. Black Friday. 3Dzinho, ó. Coisa mais linda do mundo. Esse daqui dava até dar uma coisa, porque é tão colorido. Olha só. Cara, acho que é uma chip só existe até hoje por causa dessa fase dos Tazo. latidoso a mão que você jogava pra pegar os Tazo aqui. Os caras ganharam muito dinheiro, mano. Muito dinheiro. Chegaram os Pegatazos da Elma Chips. Puxa a mãozinha. Pega e puxa. E o Master Magic Tazo, que era aquele Super Tazo de plástico gigante, que eu chamava de Bulicão, que a galera gostava de usar pra bater Tazo. Só que na minha galera ali ninguém usava, porque era a minha apelação você usava aquela coisa gigante. Pegava a galeria na raça, né? Pegava o Tazo normal e batia, né? Então, vamos lá. Tô brincando com o meu amigo aqui. Vou selar aqui três Tazos. Caraca, tem um tapetinho. O Master Tazo pra bater Tazo. Então, você podia pegar aqui, ó. Onde é que ele tem esse tapetinho? Errei. Errei. Opa, virei, rapou. Mexeu, rapou. Peguei, peguei. E tinha também o grande porta Tazo, que você podia guardar os seus Tazos dentro. Eu não tinha o porta Tazo, porque, né? Eu era uma criança humilde. Não, sabe o que eu tinha? Eu tinha uma arma de Tazo. Tinha uma arminha. Você botava os Tazo dentro e atirava Tazo no irmão, no olho do irmão. Aquele garoto com mais dinheiro, que a mãe dava 10 reais por dia pra ele comprar salgadinho. Ele tinha um milhão de Tazo e ele guardava lá no porta Tazo. E o último brinde, que eu me lembro, era aquele Tapetazo, que a galera usava, né? Isso aí eu não lembro, não. O ringue pra gente bater os Tazos. E esse era o Tapetazo junto com os Master Tazos, que ele servia como um ringue. E saindo um pouco dos Tazos da Warner, tivemos outro grande sucesso, os Tazos do Pokémon. Ah! De 45 Tazos normais e 25 Evolutasos, que eram aqueles Tazos que você virava, o Pokémon evoluía. Que magia negra essa, cara. Que animal isso. Pô, ele não falou da arma de Tazo, mano. Os elementos que aquele Pokémon venceu, então você podia batalhar com os Tazos. Peraí, eu quero ver essa porra, eu já volto no vídeo. Eu quero ver a arma de Tazo, a arma de Tazo. É isso! É disso que eu tô falando! 150 reais? O quê? Olha isso, chat! É disso que eu tô falando! Era exatamente esse! Você botava aqui, ó, nessa parte cinza, você botava um monte de Tazo aqui, e essa porra tirava, e você acertava o olho do seu irmão. Caralho, mano, tá 150 conto! Você pegava em salgadinho essa porra, como é que tá 150 conto?